Olhando em seus olhos Indefesa, eu fico em transe hipnótico Tão vulnerável a esse Fazer o que quiser Só por um beijo seu De gracinha A força desse amor Estar em seus braços é deitar Sobre as nuvens Você Em seu olhar É mais do que É mais do que É o esplêndido E amanhecer Em seu olhar É viajar no azul Saber que somos um Saber que Amo Amo Que te amo Tá certo, tudo bem Quero ver quem vai sair Nem diz pra mim Que outra vai te dar O amor igual Ou algo parecido Meu piscinha Você sabe muito bem Suferei os meus defeitos Te amei como ninguém Meu amor não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar Que a sua vida é me querer Mas preste bem atenção Que ai É só eu e mais ninguém Pergunta pro seu coração Meu amor não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar Que a sua vida é me querer Eu quero ouvir Pau Dálio Bota, Bastil Vai implorar Vai implorar Vai implorar Que os dias sem me ver Mas deixa como está Agora o nosso amor Chegou ao fim Mas deixa como está Não tenho culpa Que o amor se quis Assim Amém.